Com o pé na estrada eu vou doar E já tá na hora de ir Com o horizonte e o céu azul Que mais eu poderia pedir Com o pé na estrada eu vou doar E o coração eu quero abrir Sobre os raios do sol, se um sonho meu Eu não posso deixar de sorrir Nada é melhor do que amigos rever Ainda que demore a chegar As histórias vão fazer você sofrer Vou fazer você sonhar E quando saibam lá voer Por novos caminhos seguir Uma lua lá no céu, um olhar pra mim Eu vou sob as estrelas dormir E se a chuva cair, não vou parar Qualquer tempestade tem fim E o vento no meu rosto a sobrar Me faz sonhar O que eu quero é caminhar assim Pois eu vou seguir Pois eu vou seguindo Meu caminho Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou seguindo Eu vou descer de ti De quando saio que lá vou ver E o que eu mais quero é chegar E o horizonte, o céu azul Histórias eu quero contar E o que eu mais quero é chegar E o horizonte, o céu azul E o que eu mais quero é chegar Histórias eu quero contar E o que eu mais quero é chegar E o que eu mais quero é chegar